Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Mercado Flash, sexta-feira, 12 de julho. Cá estou eu, Humberto Ferreira, com várias confirmações para vos trazer em mais uma edição. Já estamos quase a chegar às 50 edições do Mercado Flash. Vão ser mais de 100, vocês vão levar connosco, comigo e com o Igor, durante todo o mês de julho, mês de agosto e vamos até ao início do mês de setembro. Já sabem que daqui a umas semanas vamos arrancar aí também com as nossas lives, já sexta-feira, através da Twitch e contamos com as vossas participações. Vai ser assim uma maratona durante um par de horas para falarmos sobre os jogadores que aparecem, que desaparecem e os jogadores que vocês conhecem e nós nunca ouvimos falar. Foi o caso, por exemplo, de Jan Niklas Best. No caso já tínhamos ouvido falar de Jan Niklas Best. A Bundesliga é muito acompanhada aqui no 0-0 e Jan Niklas Best não foi o nome que tenha nos surpreendido a aparecer-se na órbita do Benfica. Surpreendeu-nos ele ser falado para ser defesa esquerdo, mas o Benfica teve aqui um ataque fulminante a este ala esquerdo do Aidenheim. Foi rumor, chegar, fazer exames médicos, assinar e apresentar. Em menos de 12 horas estávamos nós a falar dele e ele já tinha chegado, nem deu aqui para sequer ganhar um bocadinho de poeira de novela. Jan Niklas Best foi anunciado como reforço do Benfica, contrato de 5 anos até 2029 e as águias conseguem aqui agarrar-se a uns jogadores com grande propensão ofensiva. Mas para jogar a defesa esquerdo ele de resto falou aos órgãos de comunicação do clube e deu nota disso mesmo, de que a sua intenção é jogar a defesa esquerdo e é para aí que ele foi contratado. Um jogador que na última temporada fez 8 golos e 13 assistências na Bundesliga, atrás na Bundesliga 2 tinha feito 12 golos e 13 assistências, sempre a jogar extremo. Para trás, antes no Hasenberg e no Jan Regenberg e também na sua formação no Dortmund o jogador jogou sempre a defesa esquerdo e também no Eman nos Países Baixos. Mas a sua formação é a defesa esquerdo e foi aí que ele jogou sempre, só nas últimas duas temporadas é que jogou extremo, mas ele vem para o Benfica para ser defesa esquerdo com uma grande propensão ofensiva, muito forte nas bolas paradas. Vamos lá ver se Roger Schmidt se encanta ainda mais com Jan Niklas Best porque foi um pedido expresso do treinador. Jan Niklas Best então já a ser novo reforço do Benfica com contrato até 2029. Fim da novela. Quanto a Angel Di Maria, El Fidel vai continuar nas águias durante mais uma temporada e termina aqui uma novela um bocado recambolesca porque eu diria que se era para ele continuar do Benfica tudo isto teria de ser feito e resolvido antes de qualquer tipo de novela andar no ar. Porque, se bem se recordam, Rui Costa deu uma conferência de imprensa, chamou a imprensa para estar ali e responder-se quase durante duas horas a perguntas que os jornalistas tivessem e o tema de Di Maria foi colocado em cima da mesa e ele disse que achava que a coisa ia ficar resolvida nos próximos dias porque o jogador tinha demonstrado interesse em ficar no Benfica, não estava confiante em regressar à Argentina por questões familiares de segurança e como tal iria querer continuar em Lisboa. Mas depois disso apareceu um possível regresso ao Rosário Central com escolta policial. Di Maria estaria quase metido num frasco tipo a rosa da Bela e o Monstro e seria uma espécie de intocável mas ainda assim ele não se sentiu seguro em voltar ao Rosário Central. Depois apareceu o Inter Miami para ele ser colega de Lionel Messi. Tata Martino, o treinador, apareceu de pronto a dizer que não havia espaço para ele porque as vagas para jogadores com o estilo Di Maria estavam completas. E depois, pelo facto de não haver dinheiro para ter a Real Di Maria, apareceu Besiktas, já depois de Rafa ter sido anunciado no Besiktas e Di Maria parecia mesmo que não iria continuar no Benfica. E de repente, tudo ficou arrumado e Di Maria vai continuar no Benfica aos 36 anos, mais um ano de águia ao peito. E eu gostava de ter a opinião dos benficistas, para vocês poderem aqui comentar-se, no YouTube, no site, no 00 também, nas nossas redes sociais, se Di Maria faz bem e se o Benfica faz bem em continuar com Di Maria durante mais um ano. Agora, Nicholas Best, que se calhar achava que ia bater uns cantinhos e uns livros, agora vai perder alguns para o pé esquerdo de Angel Di Maria. Então, Di Maria a continuar de águia ao peito durante mais uma temporada. Um novo nome que surge também na órbita do Benfica é o jovem ponta-de-lança, de origem portuguesa, nasceu na Venezuela e tem nacionalidade inglesa, Alejandro Gómez Rodrigues. Estamos a falar de um ponta-de-lança de 16 anos, formado no Southampton, está em fim de contrato de formação com a equipa do sul de Inglaterra e já informou que não quer assinar contrato profissional porque está a ser pretendido por vários clubes, não só em Inglaterra, mas também na Alemanha, em França e o Benfica aparece aqui como uma forte hipótese de poder contratar o jogador. O jogador está inclinado, mas por razões de raízes familiares e de acreditar-se que pode crescer um bocado como jogador, ou mais como jogador, estando no Benfica. Não será jogador para entrar sequer na equipa principal, é um jogador de formação, é um jogador para evoluir-se nas equipas de formação, nomeadamente equipa B e equipa de sub-23, mesmo que ainda tenha 16 anos porque acaba por ser um jogador com uma estampa física acima da média. Estamos a falar de um avançado relativamente puçante e pode o Benfica aqui contratar então Alejandro Gómez, aproveitar esta janela de oportunidade, o facto de ele estar em mudança de idade para um contrato profissional e poder agarrar o jogador Alejandro Gómez. Agora é tempo de falarmos do Sporting e de Ioannidis, volta a ser assunto, porque os leões voltaram à carga junto do Panathinaikos para contratarem Fotis e Ioannidis e a proposta é esta, 18 milhões mais só tiris. E para já o Panathinaikos coloca uma cruz e diz, não senhora, 25 milhões ou nada, nem venham cá com conversa, porque nós não queremos nem as joias, nem outras coisas, queremos mesmo é dinheiro, mais nada. É isso que quer e por isso este negócio ainda está verde. Ora, a equipa do Sporting tentava aqui colocar em cima da mesa o nome de Sotiris Alex Antropoulos, um jogador que os leões contrataram precisamente ao Panathinaikos há duas temporadas, na temporada de 22-23. Os jogadores depois esteve no Sporting, esteve na última época emprestado o Olimpiakos, havia uma cláusula de compra por parte do Olimpiakos para poder ficar com Sotiris, mas o Olimpiakos não acionou, o jogador regressou aos leões e os leões querem colocá-lo novamente a rodar. Mas perceberam que podiam ter aqui uma janela de oportunidade diferente. É um jogador que tem ainda contrato até 2027, mas o Sporting quer desvincular-se já de Sotiris e tenta negociar com o Panathinaikos esta saída de uma forma aerosa. Mas o Panathinaikos não está para aí virado, quer dinheiro, ou então continua com Ioannidis. Ioannidis tem contrato ainda até 2027 com o Panathinaikos e como tal o Sporting está com alguma dificuldade em convencer a equipa grega de dar 18 milhões mais Sotiris. Se calhar o Sporting vai ter que meter mais umas lecas em cima da mesa e possivelmente continuar com Sotiris. proposta forte em cima da mesa por Marcos Edwards em Alvalade. Chega de Sellers Park e da região de Croydon, do Crystal Palace, a região de Londres. O Crystal Palace quer contratar Marcos Edwards e já há muito que se analisou. Marcos Edwards principalmente desde que percebeu que ia perder Michael Ollis. Saiu Michael Ollis e a equipa de Glasner quer ter um jogador com características muito semelhantes. e Marcos Edwards encaixa na perfeição nesse perfil. Ainda assim, o Sporting quer um valor mais alto. O Sporting quer negociar entre 25 a 30 milhões. Marcos Edwards tem contrato de mais dois anos e esta pode ser a janela de venda do Sporting melhor e mais executível de ganhar bom dinheiro com Marcos Edwards. Porque depois vai entrar no último ano de contrato e é sempre mais difícil vender um jogador no último ano de contrato com o valor de mercado a baixar significativamente. Portanto, Marcos Edwards pode estar de saída para o Campeonato Britânico. Vamos lá ver se aumenta um bocado o valor. É isso que o Sporting quer. O Sporting não quer negociar por 15 milhões de euros. O Crystal Palace para já apresentou esse valor para contratar Marcos Edwards e ele então poder regressar ao futebol inglês, à Premier League, onde nunca jogou. Marcos Edwards, formado no Tottenham, jogou sempre na equipa B, chegou a ser chamado à equipa principal do Tottenham, mas nunca a ser utilizado. E depois destes anos todos de Sporting e de vitória, pode ter aqui uma porta novamente aberta no futebol britânico. 15 milhões é quanto oferece o Crystal Palace. E vocês, Leões? Sportingistas, acham que é um valor bom ou acham que o Sporting deve chicar um bocadinho a corda? Não se esqueçam que ele só tem contrato até 2026. No lado do futebol clube do Porto, é notícia hoje, Renato Tapia. Tapia é um defesa central. Está sem contrato, depois de ter terminado o seu vínculo com o Celta de Vigo. Estamos a falar de um defesa central peruano, 28 anos, é internacional pelo Peru. E nos últimos 4 anos jogou bem perto da cidade do Porto, em Vigo, no Celta. É um jogador já bastante experiente. Um jogador com alguma, com boa capacidade física. A velocidade já não é a mesma de outros tempos. Mas o futebol clube do Porto pode ter aqui um valor, um jogador já a trazer experiência ao seu ex da defesa. Recordo que Pepe foi embora, Marcano está lesionado. E os dragões para já têm Otávio, Fábio Cardoso, David Carmo e também Zé Pedro. São os centrais de raiz. Há também jogadores da equipa B, mas Tapia podia trazer aqui uma experiência diferente ao futebol clube do Porto. Os dragões estão num lote de equipas, onde também há o Al-Wals dos Emirados Árabes Unidos, mas o jogador já rejeitou outras propostas. Há também o Ipswich da Premier League. Não será um negócio propriamente fácil por parte do futebol clube do Porto. Nem Tapia será uma das prioridades máximas dos dragões. Portanto, há uma espécie de interesse. Há valores que podem ser colocados em cima da mesa, mas nunca serão valores exorbitantes. E, portanto, Tapia pode optar por outras latitudes e não vir para o dragão. Falamos agora da 2ª Liga Portuguesa. Zé Manuel foi anunciado como reforço da Oliveirense. Chega a custo zero. Um extremo que joga também de apoio ao avançado. Estamos a falar de um jogador que esteve nos últimos anos no Rio Ave. Muita experiência de 1ª Liga, também Nacional da Madeira, Santa Clara, em Santa Maria da Feira. Estes jogadores que é formado pelo Merlinense e que apareceu na 1ª Liga ao serviço do Boa Vista também. E agora estava a custo zero, estava sem contrato e assinou um contrato de uma temporada com a equipa da Oliveirense. Quem vai continuar também a jogar, pelo menos por mais um ano, é Pavel Kezek, guarda-redes de 40 anos. Da equipa da União de Leiria, Kezek já joga há uma vida. Há 40 anos de idade e vai continuar a jogar na União de Leiria. No ano passado foi titularíssimo, 33 jogos. Estamos a falar de um jogador, de um guarda-redes polaco, que começou a sua carreira profissional no Polónia-Varsávia em 2002, 2003 e 20 anos depois. Lá anda ele ainda a defender-se na 2ª Liga Portuguesa. Renovou o contrato então com a União de Leiria, que é um caso muito engraçado de Pavel Kezek a continuar a jogar. Joca, médio, ou melhor, avançado, que estava no extremo, médio-ofensivo, portanto não estava ali muito a falhar na sua posição. Ele estava vinculado ao Rio Ave e desvinculou-se dos vilacondenses e foi já anunciado como reforço do Wuhan Tritowns na China. Mudou-se para o futebol chinês. Joca, um jogador que apareceu no Rio Ave, vindo do Sporting de Braga e do Tondela, esteve a crescer e a fazer o seu caminho entre a equipa de Sub-23 e a equipa principal na última temporada, 30 jogos, 4 golos e 3 assistências. Bem, se tivesse 30 golos, meu Deus, não era para a China que ele ia, ia para outra coisa bem, bem melhor. Mas, ainda assim, bons números por parte de Joca, que, com certeza, Guga falou bem dele durante este período e a equipa do Wuhan Tritowns contratou Joca. O Guga joga noutra equipa, mas é aqui uma primeira experiência no estrangeiro para este jogador português, este extremo-direito, médio-ofensivo, Joca, então, a mudar-se para a equipa do Wuhan Tritowns na China. Falamos agora da nossa novela. Ora, falamos de um negócio que, se acontecer, meus amigos, é mais uma pedrada do PSG e de El Calaifi num oceano que, por vezes, pode parecer calmo e, de repente, lá vem um tsunami. Porque El Calaifi quer contratar Kvratz, Kelya e Ozyman ao Nápoles por 200 milhões de euros. É mesmo isso. 200 milhões de euros. Há dinheiro ali a brotar-se no par dos príncipes. O negócio é relativamente fácil de explicar. Portanto, o PSG perdeu a sua figura maior. Kelya Mbappé, saiu, custo zero. Já foi. Vai para o Real Madrid. E, portanto, não há aqui uma estrela para se potenciar, para vender camisolas e para fazer barulho de forma mediática. E, antes do campeonato da Europa, El Calaifi ameaçou contratar-se e falou diretamente com pais e empresários de Kvratz, Kelya, 110 milhões de euros. E o Nápoles disse que, não, querem negociar é connosco. Ele tem contrato até 2027. E não há aqui conversa com o que viste a Kvratz, Kelya. Acontece que El Calaifi tem muito dinheiro e dispõe-se a isto. Depois deu uma ameaça a Barcelona. Vou contratar a Laminia Amal. Tenho 250 milhões. Percebeu que não conseguia porque a cláusula de rescisão de Laminia Amal é mil milhões de euros e o Barcelona já tem ali a parte do dinheiro organizada para continuar a pagar de forma direita e poder contratar outros craques. E, por isso, virou-se novamente para Nápoles e disse não é um, são dois. Quero levar dois. 200 milhões de euros. E o Correiro de Allosports anota isso mesmo. que a equipa do PSG quer levar Kvratz, Kelya e Ozymen para Paris a troco de 200 milhões de euros e em cima da mesa há um contrato de 11 milhões de euros por ano para Kvratz, Kelya. É muita guita. Muita, muita, muita guita. E, portanto, agora vamos ver o que é que acontece. Se há pressão, se De Laurentiis diz não, senhora, daqui não sai ninguém, daqui ninguém os tira, porque António Conte também não é um treinador fácil de se levar. E António Conte já disse que queria contar com os dois. Ozymen até pode ir embora se vier Lukaku. e Lukaku é um sedentário do Chelsea e, como tal, pode mudar-se novamente para Itália, com o treinador em Itália, depois de ter estado na Roma, ir agora para Anápolis, porque a formação do Paris Saint-Germain vai atacar aqui com tudo, porque perdeu o Kylian Mbappé. O mais provável é que possa perder até Colomboani, porque é dispensável Colomboani para esta janela de transferências e encaixa aqui estes dois nomes que nem uma luva para a equipa do Paris Saint-Germain e é com esse intuito que El Kaleifi está a trabalhar. Kervar, Kvistak, Bratiskelia e também Viktor Ozymen para Paris a troco de 200 milhões de euros. E se isto acontecer, meus amigos, já sabem que a economia vai circular e, portanto, o Nápoles vai ter dinheiro fresco, vai contratar jogadores e o Sporting põe as mãos na cabeça porque nem quer ouvir falar que possam vir-se meter na compra de Viktor Djokeres. Para já, acho que o Sporting pode estar tranquilo com isso, porque a prioridade da formação napolitana, se Ozymen for embora, vai ser Romelu Lukaku. Avançamos agora para falar-se de Nuno Tavares. Nuno Tavares vai mesmo jogar em Itália, Lásio, 9 milhões de euros, negócio praticamente fechado entre Arsenal e a equipa de Lásio. Nuno Tavares vai assinar contrato pelo menos até 2028 e, portanto, vai deixar a Inglaterra, vai deixar-se o Arsenal. Tinha contrato ainda até 2027 e a equipa do Arsenal, que já o tinha emprestado ao Marseilla e ao Nottingham Forest, agora vai conseguir deixar sair Nuno Tavares e ele prosseguir a sua carreira. Vai, então, mudar-se para a equipa de Lásio. O Arsenal vai também deixar sair uma das cocluxes que tem, a quem depositava bastante esperança. Falamos de Albert Sambilho Conga, um jogador originário do Congo, mas internacional jovem belga e internacional principal também pela equipa belga, pela formação inglesa, belga, perdão. Ló Conga vai ser reforço do Sevilha, 12 milhões de euros, quanto os andaluzes vão pagar por este jogador, que pertence ao Arsenal, mas teve emprestado quer ao Crystal Palace, quer ao Luton Town. Na última época, no Luton Town, fez três assistências, um golo em 19 jogos e o Sevilha vai, então, contratar este médio centro com características ofensivas a troco de 12 milhões de euros. Lembram-se de Mikael Tadze, o avançado da Geórgia que fez a água pela barba das equipas todas no Grupo Portugal, marcou a Portugal, marcou a República Checa e marcou a Turquia. Pois bem, ele estava no Mets e está no Mets. A história de Mikael Tadze já aqui a contei, mas vou repetir porque é romântica e deliciosa. Mikael Tadze pertencia ao Mets. O Mets vendeu, quando subiu, no ano passado, vendeu Mikael Tadze ao Ajax por 12 milhões de euros. Em janeiro, Mikael Tadze não era feliz em Amsterdão, voltou para o Mets como opção de compra. 17 milhões de euros foi quanto o Mets comprou para, no fim da época, contratar Mikael Tadze. E porquê que o contratou? Porque sabia que o ia vender. E Mikael Tadze agora vai ser vendido ao Mónaco por 25 milhões de euros. Portanto, a equipa do Mets vendeu por 12, comprou por 17, portanto, gastou 5 milhões de euros para, aqui entre o Dévio e o Hover, portanto, recebeu 12 e depois deu 17, ficou com menos 5 milhões e agora vai vendê-lo por 25 milhões. vai ter aqui um super hábito de 20. Isto é um exercício notável de financeira, apesar de, desportivamente, o Mets estar na 2ª Liga e por isso estes eram os jogadores com o maior cartel. Ele vai mudar-se para o Mónaco a troco de 25 milhões de euros e é um grande, grande negócio por parte da equipa do Mets que está na 2ª Divisão francesa e que tal vai perder o seu goleador mas vai ficar aqui com os cofres cheios de poder organizar a equipa e as finanças para atacar até a Liga de uma outra forma, poder subir de uma forma mais sustentada e não tanto no sentido de oi-o-i-o que foi o que aconteceu nesta temporada. Donny Van de Bic, já tínhamos falado nesta semana no mercado flash, foi oficial a sua movimentação para o Girona, foi apresentado ontem contrato de 4 temporadas até 2028 com um exercício financeiro do Girona absolutamente inacreditável. Para já pagou meio milhão de euros. Até ao fim da época vai pagar mais 5 milhões e depois tem verbas extras que têm a ver com objetivos que podem chegar aos 10 e aos 15 milhões. Portanto, 20 milhões sensivelmente por este internacional neerlandês que a equipa do Girona quer reabilitar já na próxima temporada com a presença na Liga dos Campeões. Rafael Albiol, lembram-se dele? Ou Raul Albiol, perdão, disse Rafael e era Raul Albiol com toda a certeza. Renovou aos 38 anos mais uma temporada no Villarreal, continua a espalhar magia no Submarino Amarelo, este defesa central, bicampeão da Europa, campeão do mundo pela Espanha e que ainda continua a jogar bom jogar. Na última época fez 30 jogos, uma assistência e vai continuar a jogar pelo menos mais um ano no Submarino Amarelo. Terminamos ainda no lado espanhol com o Sérgio Gómez, defesa esquerda, pertencia aos quadros do Manchester City, desvinculou-se com os Citizens e foi anunciado como reforço da Real Sociedad. A Real Sociedad pagou 10 milhões de euros por este jogador. O Manchester City vai ainda ter-se uma porcentagem de uma futura venda. É um defesa esquerda com muita história, fez 15 jogos na última temporada no Manchester City. É um jogador com um passado na seleção espanhola de formação notável, 41 jogos em todos os escalões de formação de Espanha, 17 golos e por isso vai regressar agora a Espanha. Ele começou no Barcelona, já andou pelo Dortmund, já esteve no Wesca também, no Anderlecht, estava no Manchester City, desvinculou-se com os Citizens e foi então anunciado como reforço da Real Sociedad para a próxima temporada. É um bom jogador e pode encaixar muito, muito bem na equipa basca da Real Sociedad. Meus senhores, eu já falei demais hoje, portanto, agora conto com os vossos comentários, desfrutem do fim de semana com a presença do Igor que vai estar convosco sábado e domingo. Eu regresso lá para o meio da próxima semana, ok? Fiquem bem, um abraço. Um abraço.